Emílio Santos Divulgações Que tá afrouxando nó Se isso for amor Eu acho que eu aprendi ao contrário Se isso for amor Eu acho que os meus pais nunca se amaram Será que é você Que tá com toda essa razão Ou o mundo inteiro tá errado E pelo seu nível de maturidade O que eu ia esperar Mais cedo ou mais tarde E a mim dá uma dor de cabeça Eu cresci sozinho por nós Esse amor tá pequeno pra mim Não adianta pedir pra eu ficar Me dar mil motivos pra ir E pra gente acontecer Faltou tanta coisa, inclusive você E pra gente se entender Faltou tanta coisa, inclusive você E é com você, meu parceiro Nócio Neto Manda honra, meu parceiro Leone Rosa Olhos sem retoque Se isso for amor Se isso for amor Eu acho que eu aprendi ao contrário Se isso for amor Eu acho que os meus pais nunca se amaram Será que é você Que tá com toda essa razão Ou o mundo inteiro Ou o mundo inteiro tá errado E pelo seu nível de maturidade O que eu ia esperar Mais cedo ou mais tarde Me dar uma dor de cabeça Eu cresci sozinho por nós Esse amor tá pequeno pra mim Não adianta pedir pra ficar E me dar mil motivos pra ir E pra gente acontecer E pra gente acontecer Mais só